Olha, gente, a situação. Olha, molhou tudo aqui. Deu chuva de vento. Meu Deus do céu. Olha a situação. Por aqui estamos assim. Olha a situação. Deu um vento antes da chuva, pessoal. Olha o jeito que fica. Cheio de folha. E terra. Muita terra. Tchau. 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 um pedacinho de queijo e só coloquei um pouquinho de trigo né um pouquinho de maisena e aí é só só mostrando aqui o taco tadinho né filho tá com medo da chuva tá tá uma chuva né amor olha que chuva vou mostrar para vocês aqui como é que tá calor né tô com o climatizador ligado aqui a Anastácia tá aqui e olha a chuva gente e aí eu tenho tanto medo olha gente olha é raio 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 antes de ontem morreu um homem aqui na minha cidade tava arrancando mandioca na roça e o raio caiu na cabeça dele tô morrendo de medo e agora eu vou jantar aqui ai meu deus deixa eu mostrar cadê a brigitte a brigitte tão sossegada nem tem medo da chuva olha lá olha que bonitinha olha lá brigitte dentro da caixinha dentro do cestinho dela olhando a chuva ah ela gosta de olhar chuva comendo aqui assistindo a chuva tô com medo de ligar televisão e vi um raio Queimar os aparelhos da casa toda Já tirei a geladeira Da tomada Já coloquei toalha No espelho Aqueles costumes de velha Ai menina Assustar eu aqui Gente, não pula os comerciais Por favor Ajuda a velha Aqui a juntar os dólares A chuva deu uma parada Ai vou aproveitar E vou lavar essa loucinha Deixar a pia limpa Ai vou botar uma musiquinha assim Bem animadinha pra vocês Tá? Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Que eu fiz um vídeo curto Só pra mostrar a rotina da noite Se você gostou Já deixa um like pra mim Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Essa opção toda Porque daí toda vez que eu postar um vídeo O Youtube te avisa, tá? Um bom domingo E até segunda-feira, se Deus quiser Se acontecer alguma coisa interessante Amanhã Talvez eu coloque um videozinho Extra, tá bom? Se não, é só segunda-feira Tchau E eu acho que eu não sei Tchau Tchau